Essa é a quarta parte da nossa saga pela arquitetura de banco de dados. Eu sou o André e esse é o quarto vídeo de uma série que nós estamos fazendo para explicar todo o processo de funcionamento, toda a estrutura, a construção de um banco de dados, que é o que a gente está chamando de arquitetura de banco de dados. No último vídeo, a gente parou nessa camada que a gente chama de modelo lógico, onde a gente mostrou como é que o banco de dados, como é que as aplicações, vamos dizer assim, organizam, estruturam os dados na sua comunicação com o banco de dados. Quer dizer, o modelo lógico é aquela representação dos dados que ainda é independente da implementação física. Ela é reconhecida e ela serve tanto para a aplicação, para ela saber como ela estrutura os dados e ela se comunica com o banco, quanto para o banco que se comunica com a aplicação. Hoje a gente vai descer mais um nível na nossa arquitetura e vai falar sobre o modelo físico, que é aquele que está ligado a como os dados são armazenados. Então a pergunta de como os dados são armazenados do banco vai ser respondida hoje. Então, a gente precisa primeiro dar uma repassada em como os dados são armazenados em um disco. Na verdade, os dados poderiam ser armazenados em vários dispositivos. Eu poderia ter dados em memória, se eu quisesse até. Eu tenho hoje em dia banco de dados em memória ou naqueles dispositivos de memória SSD. Mas o disco ainda é a unidade mais usada para armazenamento, tanto em máquinas pessoais como em data centers. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o disco. O disco é uma estrutura magnética, como vocês estão vendo aí. Eu vou falar bem rapidamente. Eu tenho uma aula, se alguém quiser, mais detalhada sobre isso. Então o disco é uma estrutura magnética, que aqui é dividida, onde você tem linhas concêntricas, onde os dados são gravados. Essas linhas, elas são chamadas de trilhas. Tá certo? Então, as trilhas, elas vão ser subdivididas em blocos que a gente chama de setores. Certo? Os setores, eles são o que a gente chamaria da menor unidade de leitura e gravação. O que quer dizer isso? Quer dizer que, quando o computador grava ou lê alguma coisa no disco, ele lê no mínimo um setor inteiro, ou grava no mínimo um setor inteiro. Tá certo? Então, porque na verdade, fisicamente, é impossível para o sistema ir lá e só ler um byte, uma unidade de informação do disco. Então ele lê o bloco inteiro, como a gente chama, o setor inteiro. E isso é muito importante quando a gente pensa em como os dados vão ser estruturados e armazenados no disco. Por quê? Porque você tem que pensar assim, né? Essa unidade, que é o bloco físico, ele vai ter que estar na estrutura, na construção do banco de dados, como base para que o banco de dados organize toda a leitura e gravação de informação. Então, esses blocos físicos, a gente chama blocos físicos ou setores, que a gente acabou de ver aí, que vocês estão vendo aqui desse lado, eles são a menor unidade, um bloco que tem bastante, um conjunto bem grande de dados nele, é a menor unidade para você ler ou gravar coisas no disco. Bom, então, a gente tem que pensar que nesse nível que a gente está chamando nível físico, que é esse mais debaixo de todos aí, a gente tem que pensar na lógica desses blocos. E uma coisa importante que você tem que saber é o seguinte, normalmente, a gente pensa numa aplicação achando assim, ah, eu tenho ali, vocês estão vendo ali, um registro X, eu leio esse registro X do disco direto para a memória, é como se eu conseguisse ir lá no disco, pegar um pedacinho, que é esse registro X e ler. E na verdade, não é isso que acontece, né? O que acontece na prática é essa sequência que está apontada aí, tá? Ou seja, você pode ver o texto aqui à esquerda, à esquerda aqui e a ilustração em cima. Quando eu peço para ler um registro X, o que o sistema faz? Ele encontra o bloco X no disco, tá certo? Então, ele vai lá no disco e vai encontrar o setor, lembra? Aquele bloco físico, onde está o X? Ele lê o bloco inteiro para a memória, porque ele só consegue ler um bloco inteiro, ele não consegue ler pedacinhos, lembra disso? E aí, desse bloco da memória, ele tira o X que você quer, tá? Então, é por isso que é importante entender essa estrutura do bloco físico. A gravação acontece a mesma coisa, você pensa que você manda gravar um elemento X, ele grava o elemento X somente, mas não é isso que acontece. Na prática, ele vai fazer a mesma coisa que a leitura, tá certo? Ele vai encontrar no disco o bloco X, note, porque primeiro, na hora que você diz assim, eu quero gravar X, tem que ver se o X, se o bloco onde o X está, já está na memória. Se ele não tiver, ele vai ter que encontrar o bloco X, onde está o X, vai ter que ler esse bloco para a memória. O bloco estando na memória, ele vai ter que substituir o X e ele grava o bloco todo de uma vez, de novo. Então, isso é tudo por conta do fato de que você só consegue ler ou gravar um bloco inteiro. Então, você tem que fazer essa articulação, né? Outra coisa importante é o seguinte, a gente falou aqui, no vídeo anterior, sobre modelo lógico, que é como as aplicações veem e estruturam os dados, certo? Esse modelo lógico precisa ser gravado tal e qual no disco, ou seja, ele reflete o modelo físico, tá? Na verdade, bom, esse título em cima não está correto, tá certo? Então, na verdade, não necessariamente. Por exemplo, você pode ter um banco de dados relacional, que é aquele modelo que a gente viu de tabelas, e gravar como relacional. Ok, você mantém o mesmo modelo. Você também, mas você pode ter um modelo em memória, que é hierárquico, baseado em documentos, e na hora de gravar, você grava no banco de dados relacional. Isso acontece muito, e para isso a gente faz um mapeamento, né? A gente mapeia. Por exemplo, linguagem de programação usa muito objetos. Objetos são estruturas hierárquicas, né? E aí, na hora que você grava, você mapeia para o banco. Isso é muito comum, principalmente pela popularidade, porque os bancos de dados relacionais são os que estão mais difundidos por aí, são os mais usados. Você também pode ter um modelo de documentos e gravar num banco especializado em documentos. Então, aí você faz praticamente direto. Mas você também pode ter um modelo relacionado à memória e gravar num banco em documentos, né? Pode ter N razões para você fazer isso. Então, é para eu dizer para vocês o seguinte. Muitas vezes, você não grava um modelo físico. Não é o mesmo modelo que o modelo lógico. É bom quando é o mesmo modelo, porque as coisas se tornam compatíveis, você não precisa mapear e você trabalha na mesma estrutura. Mas tem casos, por exemplo, e é um caso bem recorrente, em que você tem estruturas mistas. Você tem, por exemplo, documentos e tabelas, e você quer escolher só um banco. E aí você vai ter que mapear os outros para aquele modelo único, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho documentos, tenho tabelas, né? Documentos são estruturas hierárquicas. E aí eu quero gravar num banco de dados relacional. Aí eu mapeio tudo para relacional, tá certo? Ou o contrário, eu tenho documentos e tabelas e eu quero gravar tudo num banco de dados e documentos. É porque, na verdade, depende da ênfase da sua aplicação. Tem também bancos, hoje em dia, que eles são multimodelo. Mas a gente não vai tratar disso aqui. Então os relacionais são os mais conhecidos, os mais usados ainda, os mais populares. Eles são muito antigos e têm uma história, né? De serem sistemas... Eles evoluíram com o tempo para se tornar sistemas robustos, confiáveis, né? Grandes aplicações como de bancos, de sistemas que exigem alta confiabilidade, usam esses bancos de dados. Existe uma linguagem que eu vou tratar mais para frente chamada SQL. Nesse último vídeo dessa série eu vou mostrar. E o SQL é uma linguagem usada para você poder fazer a comunicação com bancos de dados relacionais. E eu estou falando dessa linguagem agora porque esses bancos de dados, eles são associados ao SQL. Porque depois a gente vai falar do que é no SQL, que não usa SQL, tá certo? Então, como eu falei para vocês, os bancos de dados relacionais, e aí vocês estão vendo vários, né? Oracle, que é muito famoso, SQL Server, que é da Microsoft, o Postgres, MySQL, SQLite, que é muito comum em dispositivos menores, como os celulares, por exemplo. Todos são bancos de dados relacionais, eles são... A grande maioria deles tem uma história longa, são antigos, confiáveis, estáveis, tem várias garantias de consistência, de recuperação, de segurança. Então, eles são de fato os sistemas mais usados porque realmente, né? Esses valores, como você tem um sistema que você pode confiar na segurança, que evoluiu com o tempo para se tornar altamente eficiente naquilo que ele faz. Isso conta muito, né? Que tem estratégias sofisticadíssimas de recuperação de dados quando você perde. Então, esses sistemas, eles realmente têm sido muito usados. E como eu falei para vocês, dados tabulares são uma forma excelente de lidar com os dados, então eles têm sido realmente bastante usados. Essa é uma indústria bilionária, né? Anualmente gera bilhões de rendimento. Então, eu quero voltar para aquela estrutura que eu mostrei para vocês, que está retomada aqui, né? Aqui desse lado, que é a estrutura de blocos físicos. Porque agora a gente vai pensar assim, como essas tabelas, elas se transformam elas são guardadas nessas estruturas físicas, tá certo? Então, eu peguei aqui de novo, né? Porque eu já tinha pego num vídeo anterior, vocês estão vendo aqui, aquela tabela que é do Nhanes, que é uma tabela onde vocês imaginam que você tem registros, né? De pacientes, de pessoas que fizeram parte da estatística, e dados sobre essa pessoa, dados, resultados laboratoriais, exames, etc. Cada linha dessa é, então, um registro de uma pessoa no Nhanes. E eu quero guardar isso no banco de dados, e esse banco de dados, ele é um banco relacional. Então, eu vou guardar ele na forma de tabelas. Então, o que eu posso imaginar é, cada linha dessa, eu peguei, assim, um recorte da tabela, como você está vendo aí, e ampliei ela para vocês verem melhor. E embaixo, eu peguei um bloco físico. Então, esse pontilhado é um bloco físico. E eu vou mostrar como eu guardaria esse pedaço da tabela no bloco físico, tá certo? Então, vocês imaginam o seguinte, imaginem que eu tenho na memória uma tabela e eu quero guardar como banco de dados relacional. Então, ele é logicamente um banco de dados relacional e fisicamente também um banco de dados relacional. Então, eu posso pegar essa primeira linha, que vocês estão vendo aí, e guardar ela, né? Como vocês estão vendo aqui, aqui na esquerda, eu posso guardar ela, né? Como geralmente eu vou querer capturar, recuperar os dados dessa linha, todos juntos, o ideal, quer dizer, o que eu vou tentar fazer é, eu vou pegar os dados dessa linha e vou guardar um no disco, fisicamente, como vocês estão vendo aí. Eu vou guardar um do lado do outro ali, né? Um espaçado do outro, né? Eu estou colocando uma vírgula para separar eles, mas não necessariamente no banco de dados você precisa guardar a vírgula, né? Se eles forem de tamanhos fixos, o banco guarda só os dados e já sabe o pedaço de cada um, tá? Bom, aí, o segundo, a tendência, se você imaginar que, para mim, a ordem é uma coisa relevante, eu posso guardar na ordem mesmo, né? O segundo eu posso guardar do lado do primeiro. Claro que isso pode ter variações em vários cenários, mas eu não vou tratar disso agora. Mas você imagina ali, eu coloco o segundo bloco ali, fisicamente, do lado do primeiro. Eu estou usando uma reticência ali para dizer que depois daquele registro, tem muitos outros dados daquele registro ali, tá? O terceiro, eu vou gravar do lado do segundo, tá certo? E assim por diante. Então, essa é uma forma de eu pegar a minha tabela que está na memória, e se eu estou pensando em guardar fisicamente como uma tabela, guardar ela em disco, como uma tabela. E esse é o meu armazenamento físico. Isso é bom para, por exemplo, quando eu quero selecionar, como vocês estão vendo aí, né? Eu quero selecionar alguns registros, né? E eu quero, né? Aqui, eu falei que as tabelas, os bancos de dados relacionais, eles são muito eficientes para fazer seleções. Isso é bom para fazer uma seleção? Sim, porque na verdade, na hora que eu seleciono os registros, eu consigo ir pegando os blocos todos com os dados todos concentrados de cada um daqueles registros, né? E fazer as análises que eu quero. É claro que às vezes você diz assim, ah, mas para encontrar o registro que eu quero, pode ser que eu precise, né? Vamos supor que entre esses todos os registros, eu queira selecionar alguns. Será que eu vou ter que ler todos eles? Nesse caso, os índices, eles são muito eficientes, tá certo? O que são índices? Como vocês estão vendo aqui. Os índices vão ser estruturas que eu vou guardar também no disco, né? Que ele geralmente você vai escolher alguma coisa que a gente vai chamar de chave, que é a identificação que você vai usar para encontrar os seus registros, tá certo? E a partir da chave, ele vai apontar em que posição específica do disco está aquele registro. Como os registros em tabelas podem ter tamanhos até fixos, é muito fácil você apontar para o lugar ele ir lá e pegar. Então, numa seleção, um índice é muito eficiente, porque você carrega esse índice na memória, o índice geralmente é bem pequeno e você consegue carregar ele inteiro na memória. Você seleciona só aqueles que você quer conforme o critério, tá certo? E só puxa do disco nos blocos, porque você já sabe quais são os blocos que eles estão, então você só vai ler os blocos físicos daqueles que você quer, você só puxa aqueles registros que te interessam. Eu estou mostrando aí um índice da chave que seria, por exemplo, o código da pessoa, mas pode ser índice de qualquer coisa, tá certo? Por exemplo, eu quero selecionar as pessoas por região onde elas moram, eu posso fazer um índice só de região, e aí eu vou ter lá a região e vou apontar para os registros que atendem aquela região, tá certo? Agora, quando eu faço recorte de coluna, o desafio é maior, tá certo? Então, só para vocês entenderem o que é um recorte de coluna, imaginem que eu quero fazer uma estatística considerando essa coluna aí, tá certo? Então, é uma das colunas do banco e eu quero fazer uma média ou eu quero computar alguma estatística sobre ela, tá certo? O que vai acontecer quando a gente lida com coluna? Ele vai ter que sair pinçando, não é? Aquele pedacinho de dado de cada um dos registros, tá certo? Como esses dados, eles estão no meio de cada registro, não é? E o que eu quero fazer não é tanto selecionar, eu estou querendo apenas fazer algum cômputo de média, então, teoricamente, eu passaria por todos os registros, ou eu teria que fazer algum tipo de análise que eu precisaria ler todos eles, né? Então, o desafio passa a ser que quando eu recorto uma coluna, como vocês estão vendo aí, se vocês olharem embaixo, eu vou ter os pedacinhos, né? Esses registros espalhados nos vários setores do meu disco. Então, mesmo se eu só estou pegando um pedaço da minha tabela, eu estou tendo que ler para a memória todos os registros físicos, praticamente. E isso é custoso, porque o que custa para um banco de dados não é tanto as operações que ele faz em memórias, algoritmos e tal. O que é custoso para o banco de dados é ler coisas no disco. Eu gostaria de ler menos. Uma solução que você pode dar para esse problema é o banco de dados que a gente chama orientado a colunas, como esse Monodb. Ele é o Monodb. Ele é um banco de dados. O que esse Monodb faz? Bom, ao invés de gravar um registro inteiro do lado do outro, como a gente acabou de mostrar, ele vai gravar colunas em conjunto. Ele vai agregar colunas e vai gravar uma coluna do lado do outro. Então, seria mais ou menos da seguinte maneira. Vejam aqui como é que eu estou mostrando. Então, imagine esse primeiro registro, né? Então, a primeira coluna. Então, eu pegaria da tabela não mais a linha agora. Eu pegaria a primeira coluna inteira e gravaria. Olha lá. Então, por exemplo, eu peguei todas as chaves de identificação e gravo um do lado do outro. Então, eu gravo toda a primeira coluna junto. Aí, eu pego a segunda coluna e eu posso até gravar num bloco físico diferente. Aí, eu pego todo mundo da segunda coluna e guardo junto. A terceira coluna, eu pego todo mundo e guardo junto. É claro que vocês perceberam que numa operação dessa, se eu precisar, por exemplo, fazer uma média ou qualquer coisa, eu só recupero aquele bloco que tem aquela coluna ou mais de um, mas todos os dados daquela coluna vão estar juntos e eu consigo fazer operações rapidamente. Vocês devem se lembrar lá no começo, tá certo? Que eu falei que o banco de dados, quando você projeta um banco de dados, você tem que otimizar ele ou para transações corriqueiras, né? E aí, você está pensando em inserção, exclusão, etc. ou você quer otimizar ele para análise de dados, tá certo? Então, quando você otimiza o banco de dados para análise de dados, tá certo? Que a gente chama de OLAP, eu não sei se vocês lembram, né? Porque tinha o LTP, que é aquela técnica onde você faz transações, inclusão, exclusão, etc. E tem o OLAP. Quando você lida com OLAP, essa estrutura pode ser interessante, porque é muito recorrente que você queira pegar uma coluna e fazer análise estatística. Vocês lembram do vídeo lá da Paula que tem lá, você quer pegar uma coluna e fazer uma média ou queira multiplicar uma coluna pela outra. Você viu ela fazendo isso lá em Pandas, por exemplo. Então, às vezes, você quer que o banco de dados responda dessa maneira, essa estrutura pode ser interessante. Mas agora, vamos sair um pouco dos bancos de dados relacionais e eu vou levantar para vocês a seguinte questão. Você usaria uma planilha eletrônica para escrever uma carta? Isso é uma questão interessante que eu quero usar como introdução desse tema. Pense um pouquinho, se você quiser fazer uma pausa. E por que essa questão surgiu? Porque eu tinha um conhecido meu nos tempos remotos em que as pessoas estavam aprendendo a usar os primeiros sistemas. Não era tão comum saber usar um processo de texto, por exemplo. E esse sujeito, esse conhecido, ele só sabia usar a planilha eletrônica. E não sabia usar outra coisa. Não sabia ainda usar processador de texto. O processador de texto ainda não era tão acessível. Eles eram... E eu me lembro uma vez que ele teve que escrever uma carta e aí ele pegou a planilha e foi escrevendo. Linha por linha. Hoje em dia, porque ele só sabia usar a planilha. Não é que não tinha processador para fazer. Então, é claro que vocês podem achar isso estranho e absurdo. E aí a pergunta é por que você não usaria? Pense um pouquinho. Por que não? Aí você começa a pensar assim, a planilha, ela não foi feita para você, por exemplo, quando você vai escrevendo o texto, ele ir rearrumando o parágrafo. Você teria que, teoricamente, você cortar cada linha daquele texto. A planilha eletrônica, ela é como uma tabela. Ela é uma tabela. Ela foi feita para que cada linha, ela tenha exatamente o formato muito preciso, tudo igualzinho. ele é feito para aquelas coisas que a gente falou, de selecionar, de você fazer média, de você fazer conta na horizontal, na vertical, que é a tabela. Porém, no mundo real, você tem o que a gente vai chamar a partir daqui de NoSQL. Por quê? Vocês lembram que eu falei lá no Banco de Dados Relacional que SQL é a linguagem que é basicamente usada para você fazer as operações. e tem surgido principalmente nos últimos anos com a necessidade de lidar com dados de formas diferentes, aplicações diferentes, grandes volumes de dados, bancos que usam estruturas diferentes da relacional e que também não usam a linguagem SQL para fazer o que elas estão fazendo porque não é um banco relacional. E aí começou a se usar o termo NoSQL para se referir a essas soluções. Está certo? Vamos pensar, por exemplo, num banco de dados. O NoSQL também é usado em outros contextos que eu não vou mostrar nesse vídeo, por exemplo, para a forma de armazenar e lidar com dados que são distribuídos, etc, etc. Bom, então, eu quero que vocês deem uma olhada aí na... Imaginem, por exemplo, que aquele universo que eu falei para vocês, eu não sei, vocês lembram sobre dados não estruturados, semi-estruturados e estruturados, né? Então, os bancos de dados relacionais eles são ótimos quando os dados são estruturados, está certo? Quando a gente parte para o universo de documentos, e eu já tinha mostrado isso no vídeo anterior, as estruturas elas podem variar entre si. Então, vocês veem essas duas representações de um pontuário eletrônico, por exemplo, e vocês vão ter estruturas que são diferentes entre elas, está certo? Aí, vocês têm os bancos de dados que são aqueles que são voltados a documentos e XML. XML, na minha concepção, também é um banco meio que voltado a documentos, mais as pessoas costumam chamar de banco de dados XML. Os bancos de dados de documentos, eles estão ficando cada vez mais populares, então, vocês estão vendo alguns exemplos aqui, o MongoDB é super famoso, o CouchDB, a Amazon tem uma solução de banco de dados de documentos, e o que esses bancos fazem? Você imagina a tua estrutura hierárquica, né? Então, essa é uma das formas de representação que tem se popularizado bastante, ela se chama JSON, né? E o que que tem o JSON? O JSON, vocês estão lembrando daquele personagem, não sei se vocês lembram, sexta-feira 13, né? Aquela máscara, eu ia botar a máscara e esqueci, hahaha. Bom, então, esses dados, eles são uma estrutura com chaves que você consegue hierarquicamente montando uma coisa dentro da outra coisa, então, nesse caso, por exemplo, eu tenho um registro com nome, idade, aí livro, aí dentro de livro eu quero hierarquicamente botar uma subparte, então aí, eu consigo abrir uma chave, né? Se dentro desse livro eu ainda quisesse colocar uma coisa que tem uma estrutura hierarquica, eu abri aí outra chave, e aí eu vou. O JSON se popularizou muito porque ele é uma estrutura muito simples e é excelente para você gravar estruturas hierárquicas, tá certo? E aí também tem o banco de dados XML, que também, o BaseX é um exemplo, o ExistDB, são bancos de dados voltados a XML. Eles também gravam estruturas hierárquicas, como documentos, então eu estou pegando aí o mesmo documento, vocês estão vendo, e estou mostrando como seria em XML. O XML, ele tem uma estrutura que a gente chama de tags, né? Que é muito semelhante aos, quem já conhece o HTML, é na mesma linha, eu não vou entrar em detalhes agora, você tem tags que abrem e fecham e com isso você consegue colocar tags dentro de tags e fazendo estruturas hierárquicas, né? Então, esse tipo de armazenamento, ele é excelente quando você tem estruturas hierárquicas que são dados semi-estruturados, né? Que podem variar ou quando as estruturas são naturalmente hierárquicas como documentos, tá certo? O que ele vai fazer? Note, as estruturas hierárquicas, como eu falei, quando os dados são semi-estruturados, elas podem ter variantes entre elas, elas têm uma estrutura mais ou menos comum e elas têm padrões de variação, ele não é totalmente livre, tá certo? Mas mesmo isso é um desafio de armazenamento, como eu estou mostrando aí. Então, os bancos de dados e de documentos, eles vão ter lá estruturas flexíveis, né? De guardar, então eu estou mostrando aí no disco como seria no setor físico, né? Eles vão ter que ter estruturas flexíveis com blocos de tamanhos variáveis para poder lidar com essa variedade. Algumas delas vão gravar nativamente aquele formato JSON lá, ele vai pegar aquilo ali e nativamente vai guardar lá dentro do banco e vai lidar com isso aí. Porque o JSON já é hierárquico, o XML, então eles vão tentar guardar nativamente dentro do banco daquele jeito e lidar com isso, tá certo? Tem várias coisas que você pode fazer para, então, além de serem apropriados, né? Porque você tem que pensar o seguinte, ah, se eu estou trabalhando com documento, se eu quero gerenciar documento, por que não guardá-los como documento? E essa é uma questão, né? Muitas aplicações, bibliotecas e arquivos científicos, bibliotecas digitais, você pode imaginar o perfil de um usuário como um documento, então, às vezes guardar simplesmente na forma como ele é, pode ser interessante a depender da sua demanda, né? Mas tem outras coisas, por exemplo, documentos, como são semi-estruturados, eles geralmente são ricos de texto, né? texto livre, como por exemplo, prontuários, tem por exemplo, textos mesmo escritos, né? E muitas vezes você quer fazer indexações, lembra do índice? De formas diferentes, por exemplo, existe um tipo de índice chamado lista invertida, que eu estou mostrando aí embaixo, o que esse índice faz? Ele é chamado de lista invertida, por quê? Porque geralmente é o documento contém as palavras, né? A lista invertida, você inverte, você diz a palavra e quais são todos os documentos que tem aquela palavra. Então imagina que nos prontuários eu tenho lá anemia, aí eu tenho esse índice que vai dizer quais são todos os documentos que tem anemia, febre. Então esse tipo de estrutura, ela é mais voltada para os documentos, para o tipo de buscas que os documentos fazem, apesar de que eu posso ter lista invertida também em banco de dados relacionais se eu quiser, porque muitas vezes eu quero pegar, por exemplo, lembra o exemplo que eu falei de cidade? Eu quero pegar a cidade e quero saber todos os registros que são naquela cidade e eu posso tratar isso como uma lista invertida se eu quiser. Mas a lista invertida ela é bem usada para, por exemplo, eu indexar palavras dentro de documentos, né? E aí eu consigo de forma muito eficiente responder a seguinte questão, ah, quais são os documentos que tem gripe e febre, né? Note que eu posso sem ir lá no documento procurar, porque é isso que eu quero evitar, eu posso só pegar meu índice, pegar todos aqueles que eu sei que estão em comum, né? Que aparecem nos dois, porque pelo endereço do documento eu consigo saber, não é? E aí eu vou buscar só esses caras no disco, então eu consigo fazer isso de uma forma muito eficiente. Tá certo? O armazenamento flexível tem o seu efeito colateral, tá certo? Tem operações que você faria de uma forma muito eficiente no banco de dados relacionais e que aqui você pode ter problemas. mas, por exemplo, vamos pegar aquela questão de você selecionar uma coluna do banco de dados que seria um atributo. Na sua estrutura de documentos ela pode estar em pontos diferentes da hierarquia e o banco de documentos ele pode sofrer na hora de recortar essas coisas e recuperar pra você. É por isso que toda vez que você escolhe uma solução, você tem que pensar que nenhuma dessas soluções é o que a gente chama de silver bullet, né? Ou seja, uma solução pra todos os problemas. Você tem que entender bem o que você tá querendo resolver pra você pensar qual é a estrutura que você vai usar, tá? E aí, nesse sentido, tem um outro carinha que também tá na categoria de NoSQL que são os bancos de dados e grafos. Por que alguém pensou em bancos de dados e grafos? Porque, na verdade, o Neo4j ou o Oriente B, eles começaram a ver que há muitas aplicações que lidam com dados em rede, redes sociais, N coisas, né? Até estruturas biológicas ou coisas que você queira mapear e analisar você quer guardar na forma de uma rede. Redes de transporte. Eu falei isso um pouco lá quando eu falei sobre grafos, né? E aí, tem bancos de dados como esse que são nativamente grafos, tem outros bancos que usam, eu não sei se vocês lembram quando eu falei lá do conceitual sobre a ideia da semântica, né? Então, você pode representar estruturas semânticas numa forma de uma rede de conceitos interligados e a isso é ligado ao que a gente chama de Linked Data e tem bancos de dados como o Virtuoso que são otimizados para esse tipo de coisa. Então, essas estruturas, quando você pensa do ponto de vista físico, você imagina, por exemplo, aquele grafo que eu treze de exemplo, né? Que são zumbis, por exemplo, que tem relações de amizade ou relações de contato entre eles, né? E aí, se eu quisesse percorrer esse grafo, né? Eu mostrei em vídeo anterior que num banco de dados se eu transformasse o grafo como vocês estão vendo aqui, né? Num banco de dados relacional, eu ia ter um... eu ia ter que suar a camisa porque, por exemplo, vamos lá, do Hot Donald para ir para PidMost, eu teria que pegar a tabela do Hot Donald e aí, se você não está lembrando dessa tabela, volta para a aula que eu expliquei ela, né? Eu tenho uma tabela, eu mapeei o grafo para um banco de dados relacional. Então, eu tenho uma tabela onde tem o... a pessoa e o diagnóstico e eu tenho uma outra tabela que fala a quem essa pessoa está ligada, né? Então, por exemplo, Hot Donald tem dois registros ali dizendo que ela está ligada para PidMost e a Tukilemip, né? Que são, no grafo, são os dois caras que estão ligados aqui, né? Então, se você quiser, né? Se você quiser representar, por exemplo, peraí, deixa eu tentar ativar aqui a minha canetinha que aí eu quero mostrar para vocês as coisas aqui, né? Então, por exemplo, ah, você quer ativar essa... você quer, por exemplo, mapear essa conexão aqui que é do Hot Donald para o PidMost, né? Então, para fazer isso, você vai fazer o que você está vendo aí. Você vai ligar Hot Donald, vai pegar os registros de Hot Donald e vai ver que entre os registros do Hot Donald você tem aqui, né? a PidMost. mas para isso, você teria que acessar todos os registros e ir lá ver que tem a PidMost. Aí, com isso, você vai até a PidMost. E isso, eu só fiz uma conexão no grafo. Aí, para a próxima conexão do grafo, que seria da PidMost para o BovoSan. Eu sempre pergunto quem é que escolhe esses nomes. Então, para o BovoSan Dummy, né? Então, para você pegar essa conexão aqui, note, da PidMost, você vai pegar todos os, na outra tabela, né? Todos os registros que, é, você vai pegar todos os registros que, é, da PidMost, né? E, vai olhar que entre eles tem o BovoSan Dummy. E aí, vai lá para o BovoSan Dummy, né? Você vai olhar lá aqui, você olha ali, né? Aqui embaixo que tem o BovoSan Dummy. são duas tabelas que eu tenho que ficar fazendo o que a gente chama de Join, que é olhar os índices para ligar as duas tabelas. Então, esse é um processo realmente custoso para percorrer um grafo, por exemplo. Agora, imagina que eu quero, no meu banco de dados de grafos, então, eu tenho um banco de dados específico para grafos, não é mais um banco de dados relacional, eu posso dar ênfase nas relações. Então, eu posso armazenar as coisas, os meus nós, com os dados pensando principalmente nessas relações. De tal maneira que, por exemplo, você está vendo mais ou menos esse modelo aí que é uma espécie de ensaio, né? O que tem diferente nesse modelo? Já no registro dele, por exemplo, ele vai guardar junto com ele, né? Cada vez que eu guardo um registro, eu já tenho todas as conexões, né? Então, rapidamente, daquele registro, eu consigo saber para todo lado que eu preciso ir. e aí eu vou para o outro e eu tenho a mesma informação. Então, esse tipo de abordagem, ele pode ser mais eficiente, não é? Então, eu posso pensar em alguns problemas que eu lido com redes, eu percorro redes, eu preciso fazer análise de redes, pode ser eficiente eu gravar fisicamente como um banco de dados de grafos, tá certo? Uma outra forma de resolver isso, que, inclusive, uma aluna da disciplina chamou a atenção, é que eu poderia criar uma matriz, né? Onde cada linha da matriz é uma origem do grafo e cada destino é uma coluna. E aí, cada vez que alguém se liga a alguém, eu boto lá, eu tenho lá, ticado aquela linha coluna, né? É uma forma que é bastante eficiente para eu computar algumas coisas em grafos e ela é bastante usada em memória quando eu faço algumas análises de grafos. Mas o que você tem que considerar é que essa estrutura ela explode, né? Porque você vai ter um número de nós multiplicado pelo número de nós espaços de memória para gravar isso. É claro que a matriz ela vai ser o que a gente chama de espaço, ela não vai estar toda preenchida, ela vai ter só uns pedaços preenchidos e eu tenho formas eficientes de armazenar matrizes espaços, então pode ser uma solução, né? Eu vou fazer esse tipo de coisa, tá certo? Então nesse vídeo de hoje a gente conclui não os cinco vídeos porque ainda tem mais um mas pelo menos a gente conclui os três que fizeram uma passada nesses três modelos que a gente viu começando lá atrás do modelo conceitual que é a visão do usuário, o modelo lógico que é como a aplicação estrutura esses dados para interagir com o banco de dados, né? E o modelo físico que é como esses dados são armazenados, ok? Muito obrigado e assista o nosso próximo vídeo dessa série.